Agora a gente vai acompanhar essa informação, é que segue a vacinação dos grupos prioritários em Teresina. Hoje é a vez dos idosos de 78 anos receberem a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Sérgio Sata que vai mostrar pra gente os detalhes. O momento da vacinação é sempre emocionante. Dentro dos veículos, os parentes estão com os celulares a postos para captar a hora certa da imunização. E daí vem aquele misto de sentimentos. É um grande privilégio trazer ela aqui, quero agradecer aos órgãos, às instituições públicas de saúde. A Eliane é médica e também fala da importância da segunda dose da vacina. É importantíssima a segunda dose para reforçar a imunidade, né? É importante que as pessoas saibam que apenas a primeira dose não confere imunidade para o paciente. Em Teresina, nesta sexta-feira, completam o ciclo de vacinação contra a Covid-19 os idosos de 78 anos. E no sábado, é a vez daqueles que têm 77 anos de idade. Aqui na capital piauiense, as pessoas que fazem parte do grupo prioritário têm comparecido para receber a segunda dose. Mas 3,4%, o que corresponde a cerca de 3 mil pessoas, deixaram de receber a dose no prazo determinado. No entanto, ainda é possível completar a imunização e ficar realmente protegido contra o coronavírus. A orientação é que eles façam o agendamento para receber uma UBS ou compareçam em um dos drives em que está sendo realizada a segunda dose, independente da faixa etária. Se já passou do prazo, ele deve comparecer ao drive para que a gente possa estar completando esse esquema vacinal. Porque agora, já que ele já tomou a primeira dose, agora a gente só deve realmente completar esse esquema para que ele possa estar imunizado. E neste sábado e domingo, tem a primeira dose da vacina para os idosos de 66 e 65 anos. Já na semana que vem, todos os dias terão drives para a segunda dose. Nesse final de semana, nós vamos estar vacinando idosos de 66 anos de idade com a sua primeira dose no sábado, na modalidade drive-thru, de 9 às 17 horas, sendo mulheres pela manhã e homens no turno da tarde. E no domingo, novamente, a gente dá continuidade nesse calendário, vacinando os idosos com 65 anos de idade. Mulheres também pela manhã e homens à tarde, a partir das 13 horas. Lembrando que os documentos necessários, o documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço que comprove que ele é residente do município de Teresina, para que a gente possa estar iniciando esse esquema de vacinação. Os vovôs e vovós, que já receberam a segunda dose do imunizante, agora comemoram a fase com um pouco mais de liberdade. Um beijo nas minhas netinhas que moram fora e desejar tudo de bem para nós todos. Eu entrego muito para Deus, para Ele nos conservar e dar saúde para todos que têm e os que não têm, né? Amém.